Tu é doido, homem, o tamanho dessas jiboias, meu irmão Que isso, rapaz Deve ter um metro e meio De carro-primento A gente tá aqui por causa do carro Olha Bonita Grandona Tá ali quietinha, só na linguinha, pã Achando que eu não tô vendo ela É, ó, você não inventa de vir pra cá Ela é por causa de carro, hein, tá entendendo? Fica na boa aí, valeu? Rapaz, olha só Que bicha bonita, hein Parecido aquele filhote que eu sabia que ela veio lá na Bahia Formosa Aqui Deve ser uns dez vezes maior que aquele filhote Então, fui Valeu Tô indo nessa